Oi amigos da TV Jovem, estamos eu aqui e o Xandinho, na praia onde foi gravado a novela Mulheres de Aleia. Como que é a música do Xandinho? Noite vai ter a lua cheia, quem eu amo vem me ver, ô Rúthio. O Xandinho é boa, cara mano. Poxa, vôlei, hein? Jogar nem um vôlei agora. Então, barriga certa ou troca, a gente sabe que a gente vai dar aventura. Poxa, pés ali, ó. Ah, é a praia. Essa praia é a praia do... A praia dos sonhos, amores perentes. Desejos, amores mal. Poxa, pés ali, ó.